O suspeito de 23 anos foi preso em flagrante em Palmeiras do Tocantins, já quase perto do Maranhão. Segundo a polícia, depois de ter assassinado a ex-namorada, Érica Santos, de 17 anos, o homem foi para a rodoviária e embarcou num ônibus, rumo ao interior do Pará. Nós conseguimos chegar aos ônibus, que ele estaria em viagem já, né? E entramos em contato com a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, por sua vez, estendeu os cercos daqui até a cidade de Natal, tentando interceptar o ônibus, mas a dificuldade foi tanta que nós só conseguimos realmente obter essa informação de que eles haviam capturado o rapaz já lá no Tocantins. Érica morava com o pai nesta casa simples que fica num bairro distante do centro de Anápolis. Por aqui está tudo fechado, tudo trancado. O pai está no estado do Pará acompanhando o funeral e o sepultamento do corpo da filha. No dia do crime, o suspeito sabia que o pai tinha saído para trabalhar e teria aproveitado para pular o muro, entrar e golpear Érica com vários golpes de faca. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Segundo amigos da família, Érica e o suspeito namoravam há cerca de cinco anos e ele não aceitava o fim do relacionamento. No momento da prisão no Tocantins, o jovem de 23 anos permaneceu em silêncio. A polícia ainda não concluiu o inquérito, mas uma das linhas de investigação seria esse ciúme doentio que teria causado a morte da adolescente. Essa é a versão que está prevalecendo até o presente momento. Inclusive foi o que motivou a prisão dele em flagrante lá no Tocantins. Nathanael é amigo do pai da vítima. Ele tem falado sempre com familiares e a única coisa que querem neste momento de tragédia e luto é que o suspeito pague pelo crime que teria cometido. O jovem deverá ser transferido do presídio de Tocantinópolis para Anápolis só na semana que vem. Música Música